Novena das mãos ensanguentadas de Jesus Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Jesus Coloca tuas mãos benditas e ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim neste momento Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportaram as mais profundas dores Ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora Jesus Não peço somente por mim Mas também por todos aqueles que eu mais amo Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual Através do toque consolador das tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço apesar de todas as minhas limitações E da infinidade dos meus inúmeros pecados Que és Deus onipotente e misericordioso Para agir e realizar o impossível na minha vida Com fé e total confiança eu posso dizer Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Terceiro dia Jesus Como a pecadora deste Evangelho Peço muitíssimo do teu perdão Com tuas mãos benditas Toca agora e transforma o meu coração tão duro Tão duro quanto pedras das mãos dos fariseus Num coração de carne Que saiba perdoar e amar Porque foi perdoado por ti Amém Jesus Pelo poder do teu sangue redentor Suplico o teu perdão e a graça de aprender a perdoar Amém Oração final Eu venho a ti, Senhor Jesus Como a meu libertador Tu conheces todos os meus problemas Todas as coisas que me amarraram Que me atormentaram Que corrompem e incomodam-me Eu me recuso neste momento A aceitar qualquer coisa de Satanás E me desligo de espíritos das trevas De toda influência negativa e maligna De todo cativeiro satânico De todo espírito em mim que não seja o Espírito de Deus E ordeno a todos os espíritos relacionados com Satanás Que nos deixe agora e não voltem nunca mais Prostrando-se aos pés da Santa Cruz de Jesus Cristo Para sempre Confesso que meu corpo é templo do Espírito Santo Redimido, lavado, santificado Justificado pelo sangue de Jesus Portanto, Satanás não tem lugar em mim E nenhum poder sobre mim Por causa do sangue de Jesus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Seu único Filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Jesus Coloca as tuas mãos benditas e ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim neste momento Estivemos todos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém